Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o teu like para ajudar o vídeo e o teu comentário, que é o mais importante. Eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho, tá bem? Gente, saiu uma notícia agora. Ontem, anteontem, ninguém realmente tem divulgado isso, né? Porque eles só divulgam aquilo que eles acham que realmente vai dar muita visualização, né? Eu vou resumir para vocês exatamente o que aconteceu e o que eu acho dessa história toda. 2010. 2010, Rose e Gugu não estavam tão bem no final do ano. Aconselhado por amigos, a Rose procurou o advogado dela e queria fazer uma procuração, querendo, provavelmente, processar também o Gugu por alguns conflitos que eles estavam tendo. Início de 2011, Gugu descobre que Rose e Miriam estavam tentando fazer uma procuração, processar ele por alguns problemas que eles estavam tendo, provavelmente relacionados a dinheiro e a bens materiais. Início de 2011, Gugu faz aquele contrato, aquele contrato que é visível, que todo mundo sabe, né? Onde falam que eles estavam juntos realmente só para a criação dos filhos. Rose e Miriam caem em depressão, tomam medicamentos, tentam suicídio. E naquele intervalo, ela é, não sei se obrigada, mas assinou aquele contrato, admitindo realmente que ela não tinha nada com o Gugu e que o que eles tinham realmente era os filhos, né? Que eles iriam criar juntos e o Gugu iria repassar um valor X todos os meses para ela. E essa história toda vocês já sabem. Aí, fica o seguinte. Gente, bem, Gugu quando ficou sabendo que a Rose estava querendo processar ele, né? Ficou muito bravo, muito bravo mesmo. Porque, imagina só, quando se fala de dinheiro, quando se toca em dinheiro, realmente incomoda. E imagina se essa coisa tivesse vazado naquela época, seria também mais um escândalo no currículo do nosso querido Gugu. Aí, nós ficamos pensando o seguinte. Gente, por que que realmente as pessoas não começam, desde o início, falando a verdade, admitindo que realmente não é aquilo que eles querem, mas eles vão se unir porque sonham em ter filhos? Por que que eles fazem esse circo todo? Para depois, né, acontecer o que aconteceu e o que está acontecendo ultimamente, né? Que é essa loucura já de mais de três meses, onde, principalmente nas redes sociais, não se para de falar de Gugu e o que ele fez. E agora, o que a família tem tentado fazer, realmente, usando esse contrato que a Rose, né, na época que estava com depressão, que tentou até suicídio, assinou contra ela. E, se a justiça brasileira realmente não fizer a coisa correta, a Rose vai ficar praticamente sem nada. E outra coisa, vocês se lembram que ela tinha conseguido 10 mil dólares de pensão todos os meses? Esse dinheiro ainda ela não recebeu. A casa lá de São Paulo, que eles falam que é dela, é de uso e fruto somente. Ou seja, quando ela morrer, a casa é repassada para os filhos, a casa é repassada para a família do Gugu. E pronto, ou seja, a Rose, mesmo a família tendo falado que a casa é dela, não tem direito a vender a casa se ela quiser um dia, entendeu? Então, eu fico me pensando, quem é o errado, quem é o certo aqui? Por que a Rose tentou, em 2010, processar e fazer uma procuração contra o Gugu? E por que o Gugu ficou tão irritado e resolveu montar aquele contrato para ela assinar? É realmente algo triste, né, porque até algum tempo atrás, todos nós achávamos que aquilo era uma perfeição, né, a coisa mais linda do mundo daquela família. Mas hoje, depois de saber todas as informações que nós já sabemos, nós entendemos que nem tudo que brilha é ouro. Deixa aí nos seus comentários o que você acha dessa confusão toda. Você acha que a Rose Miriam tinha os seus motivos, realmente, para tentar processar o Gugu em 2010? Esse foi o motivo real que o Gugu, então, depois de descobrir, fez aquele contrato de 2011, onde ele praticamente deixava a Rose Miriam sem nada? Eu quero ver o comentário de vocês. Também me siga no Instagram, Ronaldo-O Magnata.